Batalha do tang, o que vocês querem ver? TANCHE! O que vocês querem ver? TANCHE! Batalha do tang, o que vocês querem ver? Isso é roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem dizer? Roda cultural, batalha do tanque, nego drama veio, cantando um cara queijo do sangue Olha pra o seu peta russo, cara, não você sabe de que está eu vagabundo Ah, eu sou o nego drama, menina do meu papo, eu rebati toda semana Aí, você quer gastar, tá de bobeira, sua orelha parece um peixe de lancheza É, igual um peixe de amigaleta, você já foi, só que tem a cor no seu peixe de boi Aí, você sabe que ninguém se importa quando você vai passar o seu chipe-print na porta Você quer gastar, tá de bobeira, dá um beijo, magrela, perde o gorro de avarejo Quer gastar, sabe, eu tô suave, se ninguém nego drama, tu sabe que é meu raio Mas olha só a canela, rapá, eu sou o carente do carasso black que mando devagar Aí, dá osso, tira o chifre, tum, saco ferrado, seu moço Tá de sacanagem, é que eu compro a isso, tá ligado, não é viagem Aí, eu não mudo de assunto, se eu dobrar tua orelha, eu faço pastel de queijo com peso Só que eu tenho um argumento, mas vai pro que eu, o máximo, tu é pastel de beijo Aí, que gastar, mas você sabe não é no teu meio, eu não adoro Ah, eu sou singelo, o dia o chinelo foi branco, hoje é amarelo Bagulho tá doido, você é escroto, respira devagar, tá tirando lá no zonco Só que eu vi com medo, meu chinelo é amarelo, o seu é amarelo e preto Porra, tá semelha, esse é o nego drama, chinelinho de amelha É o bato do suspiro, só sua feura pra matar o coronavírus Tá de sacanagem, dá gastar sal, se ligar no papo com nada O que eu chego a fazer da depravização? Mais um minuto e meio, o que terminou começa, certo? Solta a minha linha Aí, só quem conhece sabe, roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Solta a minha linha Aí, de profissado, o teu nariz parece um Fiesta carburado O argumenta, é o nariz um viagem de 160 Não tem quem me conhece, mas eu sou um malaguete Teu corpo parecendo uma Fiat Uno preta Aí, vai tomar no piso Vamos focar, busca azul Ah, verdade azul e crua, tudo é astronauta, marca o crânio, vai na lua Chego na gastação, se ligar no papo, vou lado do sapateiro, com a banda do lã Astronauta tipo o Peixonalta Tô aqui, agora eu vou exterminar esse MC Olha o tamanho do corpo desse bicho Não parece até capote Mas papo abri Ah, na sacacidade, teu nariz ficou encalado no barril dos chaves Ah, eu mando aqui na brisa, você é o malagueta, que é o professor de mulher Aí, se me evolui, o microfone tá até no cheiro ruim Tá morando na microagulação, da próxima vez você escova o dente Pupa, mano, qual passou? Ah, na sacacidade, você escova o dente, pupa, pega, quale Bagulho é doido, você é um pedelho, você derrete quando olha pro espelho Ah, você é o transante do mundo seccional, eu sei que faz de porra de enxaguante no carro Aqui, é estranho, enxaguante no carro, pra você é a porra dos outros Ah, sabe, eu tô suave, bagulho tá doido, sabe, é meu arde Aí, na novinha, você não dá o beijo Pelo menos, não é perdoa no pé, se é o caranguejo Mas eu vou no frio, mas pelo pé que você tá, você tá catatando siri Aqui, não cata caranguejo? Pérola, filha do seu siriguejo Saúde, rapaziada, sempre um de negócio pra vocês Barulho pra primeira batalha! Que isso, que bonito, rapaziada Aí, olha o respeito da aspirante, segura a vocabulária E como? Pra quem nessa batalha preferiu a Rímil Cristal e o DMC? Malagueta! Quem nessa batalha preferiu a Rímil Cristal e o de Nego Drama? Pra confirmar a Nego Drama? Malagueta! Tá grudando pra próxima?